Na aventura de hoje a Ravena vai amaldiçoar o filho do Sonic E ele vai virar muito malvadinho e vai querer envenenar o seu próprio pai Será que ele vai conseguir? O que será que vai acontecer nessa aventura de hoje? Eu realmente espero que nada de ruim aconteça com a família do Sonic Então vamos torcer para que dê tudo certo Agora fique no vídeo até o fim pra curtir essa aventura Ai, eu quero saber! Eu vou pular dessa ponte Não, bebê não pula daí! Não pula daí, bebê! Papai, eu não quero mais ficar de castigo por tirar nota vermelha na escola Eu prefiro pular e não me encher mais o saco, papai Não, bebê! Isso não pode acontecer! Não é por causa da nota vermelha que você vai acabar fazendo isso, bebê! Isso é perigoso! Essa pressão psicológica que a escola bota em mim Logo eu que tenho TDAH mais Eu me sinto muito burlado Não, bebê! Mas a gente vai achar um tratamento e você vai ser bem! Eu não sou burro, papai! Eu não sou burro, papai! Todo mundo fica me zoando que eu repeti de ano Não, bebê! Você tem que aceitar a pressão! A vida inteira é assim, sofrendo pressão atrás de pressão! Então você tem que... Bebê! Senta aí e relaxa, tá ligado? Vamos ter o nosso momento de papai e filha Papai, papai! Papai... Tá com raiva, é? Tá com raiva? Senta aí e relaxa, bebê! Tá bom, vou deitar aqui! Ai, que delícia! Isso! Vamos ter uma conversa de pai com filho! Agora eu tô com o pé no seu peito de jeito nenhum que você vai pular, bebê! Papai, você tá pisando em mim! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Bem feito, papai! Era só uma atrolagem! Ainda bem que o Sonic tem que saber poderes e não vai morrer! Agora tem que tomar cuidado pra não tropeçar aqui e acabar caindo! Pelaquedas! Oxe! É só p****** aqui! Esqueça tudo! Esqueça tudo! Yes! Agora eu vou poder finalmente envenenar o papai! Porque a bruxinha Ravena do Maurício me enfeite o sol! E eu agora vou envenenar o papai! Papai, para de compartilhar! Ah, tá! Aqui, pronto! Ai, que delícia! Olha meu papai! Deixa eu procurar ele pra ver se ele tá por aqui! Porque se ele estiver por aqui, finalmente eu vou poder detê-lo! Haha, papai! É, galera! Parece que o negócio não tá muito legal pro papai do bebê Sonic! Bora ver esse vídeo até o final pra descobrir o que que tá rolando! Ai, ai! Tô toda aqui, toda sensual! Eu tô com vontade de fazer merda! Sabe o que eu vou fazer? Vou tacar em um feitiço aqui, ó! Um feitiço do gatiço que vai atingir a primeira pessoa que encontrar na frente! Então vamos fazer a mandinga aqui da gatiça! Ai, antes disso eu dou uma voltinha pra trás, pra frente! Ah! 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 Pronto! Haha! Gatiço, gaticsei! E um bebê eu infectei! Hahaha! Haha! Irra, com certeza eu gaticsei um bebê e ele vai fazer mal pro seu pai! Eu só não sei quem que vai ser o bebê que teve a sorte! Agora vou terminar aqui um... É, Big Brother é demais! Eu vou levar seus pais! Eu vou dizer que eu vou vencer! A Jade picou, vai me pegar! Haha! Isso mesmo! Vou embora daqui e o bebê vai ser quejissado! Eita preula, galera! Agora tá tudo explicado o porquê do bebê querer jogar o seu pai de cima da ponte e querer envenenar ele! Ai, droga! Eu tinha que ser essa maldita bruxa! Bora ver esse vídeo até o final pra ver como que essa história vai se desenrolar e como que o bebê vai conseguir superar essa bruxinha do Maurício! Ah! Hahaha! Eu mesmo que fui infectado pela bruxinha! Cadê o papai? Papai! Papai! Ele deve aparecer por aqui em algum momento e eu vou tentar matar ele! Hahaha! Assim que ele aparecer, eu vou socar a cara dele! Porque eu fui amaldiçoado e eu não sou um bebê do bem, eu sou um bebê alvado! Hã? Papai! Hã? Uhul! Eu vou fazer demônios de areia! Yes! Desastres naturais no GTA! Ih-hã! Sobrevivendo a desastres naturais por 24 horas é um conteúdo super escorpionário, papai! Hum, falando em escorpionário, bebê, isso me deu uma ideia! Qual ideia? Isso daqui, ó, bebê! Quer ver? Papai, quando você for mostrar alguma coisa, você continue falando, porque... Ah! Aqui, ó! Meu Deus! Uau! É um escorpion game! Isso! E ele passou muito tempo com o cabelo molhando na água do mar que ficou mais loiro! Caramba! Ele tá loirão e tá malhado! Oi, escorpion! Tudo bem, doido? Você tá com cara de celta, hein? Ouça, doido, doido! E nós iremos hoje gravar um vídeo aqui no meio de areia! E nós iremos pegar micose por um dia! Caramba, escorpionário! Caramba, escorpionário! Que conteúdo transcendental! Eu acho que eu... O que é isso? Você botou escorpionário, meu ídolo? Não! Ele tá vivo! Escorpionário, me dá um tiquetezinho do Starbucks, por favor! Ai, pra isso você vai ter que copiar meus vídeos! Você é doido, doido! Ah! Ah, escorpion! Tudo bem! Eu copio todos! Tá chato pra caramba esse escorpionário, hein? Ah, esse escorpionário tá chato hoje! Ai! Ah, vai copiar gringo! Ai, meu Deus! Tá, olha só, papai! Eu vou ter um presentinho pra você! Olha só! Toma! Ai, não, bebê! O que é isso? Toma! Vai pro cara, papai! Socorro! Vou fugir no meio da fumaça e esse bebê não vai nem ver! Eu não sou troncha! Toma! Volta aqui, papai! Eu vou morar pra Londrina! Londrina não, papai! Você vai conhecer o Lopes e o Rafael, papai! Ai! Papai, volte aqui! Que eu vou te derrotar agora! Toma! Toma! Ai, nada, bebê! Ai, eu não posso bater no meu filho porque eu sou politicamente correto! Mas o seu filho não é nada porque eu estou enfeitiçada! Toma! Ah! Você confessou! Você está enfeitiçado, bebê! Hã? Meu papai vai meter a fuga de jet ski? Ah! Caramba! Ele é burro! Ele não sabe o que é um jet ski! Droga! Eu vou ter que desarrumar o veículo aqui também! Calma aí, veículo, spawner! Eu consigo! Aqui! Pronto! Volta ali do papai! Cadê ele? Papai, volte aqui, papai! Uma perseguição! Ai, socorro! Uma perseguição de barco! Eu não vou deixar... Eu não vou deixar você virar um vilão... Oxi! Meu papai, é muito ruim de roda! Aqui! Volta aqui, papai! Eu vou te matar, vou te venenar, vagabundo! Agora você não me segura! Você vai ver se eu não seguro! Oxi! Ai, bati! Ah, te enganei! Papai, agora ferrou! Olha, ele está para onde? Cadê ele? Ah! Cadê o meu bebê? Já sei! Eu vou atrás do Pato Marcelo Rossi pedir um veneno para envenenar o meu papai! Seu Pato! Cheguei no seu esquema! Oi, seu Pato! Graças a... O que foi, criança? Só tenho que atender uma outra ligação aqui! Com licença! Ah! É uma chamada de voz da Sabrina! Sabrina, não posso atender agora que tem um peixinho aqui comigo! Ah, o que foi, garoto? Olha só, seu Pato! Eu preciso de um veneno para dar para o papai! O quê? O veneno para o seu pai? Mas isso é um pouco errado, bebê! Ah, mas eu estou enfeitiçado pela bruxinha do mal! E a minha missão é derrotar o teu pai! O que você vai enfeitiçar? Você vai enfeitiçar! Eu não gosto do mal! Eu adoro seu pai! Seu pai é meu amigo! Bom, não estou nem eu! Quero veneno! Me dá logo, Pato! Não vou dar veneno coisa alguma! Mas e se eu puder trazer a Sabrina aqui para você? Ah! Como você sabe que ela está agora em Maldivas? Eu tenho uma casa em Maldivas e a minha casa tem câmera! Ela alugou o meu Airbnb! E aí eu posso mandar ela vir para cá diretamente com o avião! Ah, interessante, hein? Você é muito bom da chantagem! Que droga! Droga, meu pelo encravou! Tá, por favor, seu Pato! Me dá logo veneno aí! Ah, deixa eu pegar aqui! Vou pegar dessas plantas aqui, pode ser? Porra de erva daninha, né? Erva daninha! Pronto, pronto, pronto! Ó, só você colocar esses matos que eu te dei aqui dentro da bebida dele! Legal! Tá, velho aberto! Mas lembre! E você só está fazendo isso porque você está enfeitiçado, hein? Sim! Agora eu vou chamar o papai, menino! Cadê o sonho? Ah, beleza, papai! Repete o que você quer comigo! Toma aqui esse copo do Starbucks para você beber! Eu trouxe para você, papai! Por que você quer que eu bebe esse copo do Starbucks agora, bebê? Ah, porque o escorpião me deu o ticket e eu comprei! Ah, não sei não! Olha! Tá, tá! Deixa eu achar aí! O que é... Toma aqui o copo! Toma aí, ó! É esse mesmo! Pode beber! Não é veneno! Não é veneno! Tá? A bruxinha não vai aparecer aqui para a gente derrotar ela! É, papai! Tem gasgato nesse margabundo! Bem feito! É, é feito da maldição da bruxinha! É, eu adoro a bruxinha! Eu matei o papai com veneno! Hã? Calma aí! Tá caindo a ficha! Eu tô amaldiçoado! Não! Papai, não pode! Ah, olha só a maldição que eu fiz com você, garoto! Aconteceu tudo como eu queria! Espero que você não vá fazer alguma coisa que me arrume! Matei! Pronto! Agora eu acabei com a maldição e vou salvar o papai com esse gás anti-veneno! Toma, papai! Nunca que eu machucaria você, papai! Eu te amo! Você é minha família! Ah! Temerou? Ah! 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 Tô animado! Bebê na... Yes! Galera! Graças a Deus, galera! O bebê Sonic conseguiu salvar o seu pai! Yes! Uhul! Vai deixar um do seu joinha nesse vídeo e se inscreve no canal Break Games porque tem três aventuras super divertidas todos os dias pra vocês curtirem! Agora, tamo junto e tchau!